Você sabia que uma simples erva pode ajudar a controlar a diabetes e reduzir os níveis de colesterol? Se você está em busca de soluções naturais para cuidar da saúde, o chá de carqueja pode ser uma excelente opção. Hoje, vamos falar sobre essa planta incrível, que além de ser fácil de encontrar, traz benefícios surpreendentes para quem quer manter o equilíbrio do corpo. Ficou curioso? Então, continue assistindo e descubra como o chá de carqueja pode ser seu aliado no controle dessas condições de saúde. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as dicas de saúde e emagrecimento que eu trago por aqui. A carqueja é uma planta que vem ganhando destaque no mundo da medicina alternativa justamente por suas propriedades poderosas. E o que é mais interessante é que, mesmo sendo uma erva tão comum, seus benefícios são de grande valor, especialmente para quem está buscando alternativas naturais para tratar questões de saúde tão importantes quanto o controle da glicose e o colesterol. Ela se tornou uma das preferidas entre os fitoterapeutas, principalmente por ter efeitos comprovados, que realmente trazem melhorias significativas. Além do controle de diabetes e do colesterol, que são os focos do vídeo de hoje, a carqueja também possui uma série de outros benefícios que podem ser aproveitados. Ela atua como um ótimo desintoxicante para o fígado, ajudando a eliminar toxinas do corpo, o que contribui para uma sensação geral de bem-estar e leveza. Com a rotina agitada e a alimentação nem sempre saudável, nosso corpo acumula substâncias que não são benéficas. E a carqueja pode ajudar a desintoxicá-lo de forma natural e eficiente. Por ser uma planta tão rica em nutrientes e substâncias bioativas, a carqueja é uma excelente escolha para quem deseja uma vida mais saudável, com menos dependência de medicamentos químicos. O fato de ser de fácil acesso e de custo muito baixo também é um grande atrativo, especialmente em tempos onde o acesso a cuidados de saúde pode ser limitado. Então, se você está buscando uma solução prática e natural, o chá de carqueja pode ser exatamente o que você precisa. A carqueja, cujo nome científico é Bacharistrimera, é uma planta medicinal bastante conhecida no Brasil e em diversas partes da América do Sul. Ela tem sido utilizada há séculos pela medicina popular para tratar uma série de doenças, e seus efeitos são comprovados por muitos estudos modernos. Entre suas principais propriedades estão as ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e hipoglicemiantes, o que significa que ela pode ajudar no controle dos níveis de açúcar no sangue. As propriedades hipoglicemiantes da carqueja são fundamentais para quem precisa controlar a diabetes. Ela age diretamente nos níveis de glicose no sangue, auxiliando no equilíbrio e prevenindo picos que podem causar mal-estar e complicações a longo prazo. A carqueja também melhora a sensibilidade do corpo à insulina, o que é particularmente benéfico para quem sofre de diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes, em especial, está diretamente relacionado à resistência à insulina, e a carqueja tem o poder de atuar de maneira positiva nesse processo. Outro benefício impressionante da carqueja é a sua função no controle do colesterol. Ela auxilia o corpo a metabolizar melhor as gorduras, impedindo que o colesterol ruim, LDL, se acumule nas artérias. Isso é extremamente importante para manter o bom funcionamento do sistema cardiovascular, prevenindo condições graves como infarto e derrames. Além disso, o colesterol alto também pode afetar a qualidade de vida, causando cansaço e aumento do risco de diversas doenças. Você já sabia que a carqueja tinha esse poder no controle do colesterol? Comenta aqui embaixo se você já usou ou pretende usar o chá de carqueja para melhorar seus níveis de colesterol e glicose. Seria ótimo saber da sua experiência com essa planta. Além disso, a carqueja possui flavonoides, compostos antioxidantes que combatem os radicais livres. Esses radicais livres são moléculas que podem danificar as células do corpo e acelerar o processo de envelhecimento. Ao combater esses radicais, a carqueja ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e a proteger o corpo contra diversas doenças, como o câncer. Suas propriedades antioxidantes são extremamente poderosas, fazendo da carqueja um remédio natural eficaz para uma série de problemas de saúde. Além do mais, suas propriedades diuréticas ajudam na eliminação de líquidos retidos no corpo, um grande benefício para quem sofre com inchaço e retenção. A retenção de líquidos pode ser desconfortável e prejudicial, e a carqueja ajuda a reduzir esse problema de maneira natural e sem os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Isso é um ponto positivo especialmente para quem busca métodos menos agressivos ao organismo. Agora que você já conhece todas essas propriedades e benefícios, vamos à parte prática. Como preparar o chá de carqueja de forma simples e eficaz? Lembre-se que o ideal é consumir esse chá de maneira regular, mas sempre com moderação, para garantir que você tire o máximo proveito de seus benefícios. Então, vamos lá! É bem fácil de fazer. Primeiro, você vai precisar de um punhado de folhas de carqueja, que você pode encontrar facilmente em lojas de produtos naturais ou até em algumas feiras livres. Para começar, é só pegar um litro de água e colocar para ferver. Quando a água começar a borbulhar, você desliga o fogo e coloca as folhas de carqueja dentro da panela. Coloque uma quantidade generosa, mais ou menos umas duas colheres de sopa de folhas picadas. Enquanto você espera a água ferver, lembre-se de que é importante usar folhas frescas ou secas de boa qualidade. Quanto mais frescas as folhas, melhor será o sabor e os benefícios do chá. Se você comprar a carqueja em lojas de produtos naturais, certifique-se de que ela está armazenada corretamente, longe de umidade e luz direta, para garantir que todas as propriedades da planta sejam mantidas. Depois de colocar as folhas, tampe a panela e deixe o chá descansando por uns 10 minutos. Esse tempo é essencial para que as propriedades da planta sejam bem absorvidas pela água. Enquanto isso, o aroma fresco da carqueja vai começar a se espalhar pela cozinha. Passado esse tempo, é só coar e beber. A recomendação é tomar uma xícara do chá duas vezes ao dia, de preferência antes das principais refeições, como o almoço e o jantar. Ah, e antes que eu me esqueça, aproveita agora para se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Assim, você fica por dentro de todas as nossas dicas de saúde e receitas naturais, como essa do chá de carqueja, que com certeza vão fazer diferença na sua vida. Você pode tomar o chá de carqueja puro ou adoçá-lo com um pouquinho de mel. Como mencionei antes, se você estiver buscando controlar a diabetes, evite exagerar no mel. Pois ele pode aumentar seus níveis de glicose. Um truque que funciona bem para suavizar o amargor natural da carqueja é adicionar umas gotinhas de limão. Além de dar um sabor especial, o limão traz ainda mais benefícios para sua saúde, como a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. E aí, o que você achou dos benefícios do chá de carqueja? Com tantas vantagens, fica difícil não querer incorporar essa bebida no seu dia a dia, não é mesmo? Além de ser uma ótima aliada no controle da diabetes e na redução do colesterol, a carqueja também oferece muitos outros benefícios, como vimos ao longo do vídeo. É uma opção natural, acessível e fácil de preparar. Ideal para quem busca melhorar a saúde sem depender exclusivamente de medicamentos. O chá de carqueja é um exemplo de como a natureza oferece recursos valiosos para cuidar da nossa saúde. Cada xícara pode representar uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, prevenindo doenças e fortalecendo o organismo. E o melhor de tudo é que não há grandes complicações para prepará-lo ou incluí-lo na rotina. Basta um pouco de atenção ao modo de preparo e constância no consumo para que você comece a notar os efeitos. Se você já conhecia carqueja, me conta aqui nos comentários se já experimentou o chá e como foi a sua experiência. E se você ainda não experimentou, diz pra mim se vai incluir essa plantinha na sua rotina. Vou adorar saber a sua opinião. Não se esqueça de dar aquele like no vídeo e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Ah, e claro, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vamos postar aqui no canal. Assim, você fica sempre por dentro das melhores dicas de saúde e emagrecimento.